Minha casa acabou Mas agradeça a Deus Meu filho não estava dentro de casa, a mulher não estava É, não está dentro de casa bom Aí, só que a tampa do peito dele lá Só que abriu, Marcelo Então aquilo lá é o que? Não bateu alguma coisa lá? Só que a tampa lá que abriu Agora aí Relâmpago? Que isso? Eu falei lá de baixo, falei que a vitória Minha mãe, o coração, fiquei coração Não, ali é a tampa que tem no peito dele aí A rua, como é que está, os portos Foi relâmpago que pegou nele? Foi Vai cá, vai e partiu a árvore no meio Porque é um pedalo lá em cima da minha varanda Cortar com a porra Largoar no machado Aí, a rua está interditada Nada passa A torre caiu do moacinho Torre do moacinho ali no meio do mato, ali caiu Olha lá o pedaço dela Bando de ligar, né? Que ela vinha aqui Eu vou dar uma limpada isso aqui para ela Vou pegar isso aqui para lá de fora Mas já ligou para lá, Daniel? Ô, rapaz Foi você? Não, foi o outro Você que estava aqui? O Léo O Léo ligou Então Eu vou pegar isso aqui para lá de fora